Calha a boca e consuma, calha a boca e consuma, você não tem direito de duvida, calha a boca e consuma, calha a boca e consuma. No ar, reclame, acessibilidade. O megafone do consumidor com deficiência. Aqui, sua voz soa mais forte. O consumidor, que não reclama, paga filé, come banana. Apresentação, Beto Lopes, Lúcia Helena e Ademir Faria. Olá, pessoal. Olá, parceiros do programa Reclame Acessibilidade. Olá, Brasil. Estamos começando mais um programa aqui na nossa rede de rádios, onde nós já temos 11 rádios web por todo o Brasil e logo, logo, aguardem o anúncio da 12ª Rádio Web lá em Diamantina, Minas Gerais. A Rádio JK, em agosto, vai estar estreando aqui na nossa rede de rádios. Obrigado, pessoal, por prestigiar a gente. E a gente quer pedir, quem tiver rádio web pelo Brasil, principalmente na região central do Brasil, centro-oeste, norte, nós precisamos levar essa mensagem mais longe. Então, quem quiser veicular o nosso programa, por favor, manda um e-mail para contato, arroba, reclameacessibilidade.com.br e vocês vão estar fazendo um grande favor para o movimento de pessoas com deficiência visual em todo o Brasil, para que a gente possa reclamar por acessibilidade, lutar por direitos de igualdade, de oportunidades, desenho universal, acessibilidade como um todo. Então, nós estamos começando aqui, vamos montar nossa bancada aqui, começando pela Ladies First. Fala, Dona Lúcia Helena, chega mais, Dona Lúcia Helena. Oi, pessoal, olá, ouvintes. Tudo bem aí com todo mundo? Tudo bom. Estou aqui toda feliz, mais uma vez, né, porque é a maior delícia vir fazer esse programa, né, Ademir? E cadê o senhor Ademir? Chega mais, Ademir. Fala, fala aí, tudo bem? Tudo bem, Lúcia? Tudo joinha? Como é que está em Cabreúva? Tudo joinha? Cabreúva está gelada, pensa no vento batendo debaixo da saia da Serra do Japi. É. Está muito pior aqui, viu? A Serra do Japi hoje está parecendo aqueles picos que as pessoas vão escalar, sabe, com uma pontinha de neve lá em cima. Está muito gelado para cá. É isso. E falando também, viu, Beto Lopes, sobre as pessoas que querem transmitir o nosso programa, avisando que não precisa ser ao vivo, como a gente está fazendo agora, né? Existem rádios que retransmitem em outros dias, né? Passam retransmitidos em outros dias, outros horários, claro. O que a gente precisa é que a luta seja levada cada vez mais longe, né? Isso sim, mas horário não importa, né? E o Beto falou assim, pessoas com deficiência visual, mas não é só. Ah, não, eu errei. Eu errei. Pessoas com deficiência, imagina. Exatamente. Então, o nosso programa hoje está reche... A gente está querendo só seguir isso aqui, é? É. O nosso programa hoje está recheadíssimo. Hoje nós temos, no invés de um convidado, nós temos dois convidados. Quem são os convidados hoje do Selena? E aí, lá vem, lá vem. Larissa Franck e Sonipólito. Ó, eu errei. Eles são fundadores da ONG, da empresa Inclui. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, para eles revelarem tudo o que é. Olha que palavra linda, né? Inclui, ó. Inclui, é. É o Inclui no final, Incluê. Mas eles vão explicar para a gente daqui a pouquinho o que é a Inclui, né? Fala, Demi, você ia falar? Eu ia falar? Não, peraí. É, você estava falando, eu te cortei. Pode continuar, vai lá, vai lá. Ele está naquela idade que não lembra mais o que ia falar, entendeu? É, não lembra mais. É, já está chegando. Bom, como hoje nós estamos com a sala de visita cheia, a gente tem que, hoje, o programa tem que ser mais rápido. Então, nós vamos hoje já direto para o quadro Beijos e Abraços. Vamos lá, galera? Simbora. Bora lá. Beijos e Abraços. Vamos lá, Luciana. Antes de mais nada, vamos passar os nossos contatos para quem quiser fazer pergunta para os nossos convidados e para a gente também. Vamos lá, Lúcia. O nosso WhatsApp é 1196085353. E o nosso e-mail é contato arroba reclameacessibilidade.com.br. Ô, Lúcia, fala o WhatsApp de novo, porque quando você falou o último número falhou. Eu não sei se falhou para todo mundo, mas repete aí. É 11960853539. Beleza. E aí, beijo? Você tem beijo para alguém hoje, Lúcia? Ah, não. Ah, que bom, que bom. A bijuquira... Não, peraí. Para aí, para aí. É o frio, é o frio. Eu estou todo enrolado aqui no comentário. E você, Ademir, tem beijo para alguém? Ademir? Eu quero mandar um beijo... Oi, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. E também um beijo para o pessoal lá do Uruguai. Uruguai. Um beijo, irmãos. A gente está participando agora de grupo, lá no Facebook, do pessoal lá do Uruguai. Ciegos em Uruguai. Ciegos em Uruguai? É, que chique. Ah, mas no Uruguai eu quero mandar beijo também. Beijo, Uruguai. Ah, meu Deus. É um beijo internacional, olha. É um assenhamento internacional, né? Brincadeira. É, pois é. Então, é... Ciegos em Uruguai é um grupo lá do pessoal do Uruguai, mas tem pessoas lá do Peru, do Chile, da Argentina, que fazem parte do grupo lá. E eles estão curtindo, compartilhando, comentando os nossos vídeos lá. Legal. Agora nós somos internacionais. Um abraço para os irmãos do Uruguai. É isso aí. Opa. Ô, Beto, você que é muito culto, como é que eu falaria eu te quero bem em Uruguai? Em castelhano, nesse caso. Porque eu só sei que mole eu estou bem. Olha, castelhano é você falar português com a língua mole, com a boca mole. Você fala com a boca bem mole. Ah, então, de Uruguai, eu te quero bem. A tela vista, não é assim que fala, a tela vista. A tela vista, Beto. A tela vista, Beto. Viu? Pois é. Você viu, né, o pessoal aí do Uruguai? Ela sabe falar, eu te quero bem em italiano. Mas em castelhano ela não sabe. Não sei. Eu quero mandar um abraço, um abraço para a Elane Esquisitona. Ô, programa Esquisito da semana passada. Foi bem legal. É mesmo. Legal, Elane, né? Ela não é esquisitona, gente, ela é doida. Ela é doidona, mas tudo bem, valeu. Pessoal, agora nós vamos passar a vinhetinha da nossa primeira, na nossa rádio parceira aqui, Rapidez. E aí já vamos entrar no papo de consumidor para conversar com nossos convidados aí que estão aguardando. Vamos lá, segura aí. Se você quer ouvir a melhor, não se engane, ouça a melhor Rádio Contraponto, a rádio é esta. Um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Rádio Contraponto, o som mais claro da web. Rádio Contraponto do Rio de Janeiro, um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro. E agora vamos lá. Foi a primeira que nos abraçou, né? Foi a primeira, é verdade. Vamos agora ao nosso Papo Quadro de Consumidor. Segura a vinheta aí. Papo de Consumidor. Galera, no nosso Papo de Consumidor, hoje nós temos dois convidados especialíssimos. Eles são fundadores da empresa Incluê. Inclui com E no final. Essa empresa Inclui, ela está do outro lado do balcão que a pessoa com deficiência procura, na loja, no supermercado, né? E eles estão lá orientando as pessoas, os comerciantes, os comerciantes, os lojistas, a como receber e como dar uma experiência de consumo mais inclusiva e acessível para as pessoas com deficiência. Olha que bacana, né? São eles, o Sonny Polito e a Larissa Frank. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Sonny, Larissa. Oi, Beto. Oi, Lúcia. Oi, Ademir. Tudo bom? Prazer estar com vocês. É uma alegria poder fazer parte desse programa tão importante. Que legal. Que realmente respira acessibilidade, respira inclusão, respira consumo. E mais do que nunca, nós, pessoas com deficiência, precisamos mostrar que nós desistimos e as empresas precisam respeitar mais as pessoas com deficiência. A gente tem que sair do sufoco, né? A gente tem que ir a mais sair do sufoco. Chega de viver atolado na lama, né? Vamos sair dessa lama uma vez por todas, né? É verdade. E a Larissa, tudo bem, Larissa? Olá, pessoal. Tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Que legal. Acho que hoje eu vou poder ver um pouquinho mais e falar um pouquinho do que eu sei também sobre o mercado consumidor de pessoas com deficiência, né? É um mercado milionário. Nossa. Legal, Larissa. Então, eu estou muito feliz. Obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. E aí, Lúcia? Você não vai falar com a sua coleguinha aí, não? É, é, porque eu já falei nos bastidores, eu já dei umas instruções pra ela, porque aqui, sabe, né? Mulher aqui tem que virar pedreiro. É. Tem que ir lá, tem que deixar uma parede aqui. É. Equipe aqui, é. Então, tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui pra me fazer companhia, né? E aí a gente vai roubar a cena, os três vão ficar aí igual com os patetas. Mas tira um zero aqui, né? Isso aí, isso aí. Prazer é todo meu. Muito feliz de ter você aqui intermediando, representando também uma parte da diversidade. Já que esse bate-papo tem que ser inclusivo, estamos aqui nós mulheres também presentes, né? É como a gente sempre fala, né? Inclusão é tudo. Basta encher uma laje que somos todos iguais. Tá pronto. Nós damos conta, nós damos conta. Daqui a pouco vem o carro do ovo lá na casa da Lúcia e fica mais inclusivo ainda o negócio. Porque o ovo é baratinho e baratinho. Então, vambora. Já passou, Lúcia? Já passou o carro do ovo? Hoje ele não apareceu, não. Eu acho que o ovo tá com frio. As galinhas não botaram. É porque toda vez passa... Não, deixa eu falar pra eles. Eles não sabem. Todas as vezes passa o carro que vende ovo, sabe? Aquele ovo, 10 reais. Para aqui na frente e fica brincando o ovo. Galinha. E sai tudo no ar. Não tem jeito. Eu já falei que eu vou lá fora entrevistar o homem. Vou avisar pra ele que ele participa do programa ao vivo e ele não tá sabendo. Com certeza. Estamos fazendo marketing de graça pra ele. Pois é. Exatamente. Então, não pode. Eu já descobri que lá em São Bernardo o ovo é mais barato do que aqui em Cabriú. Deixa eu só esclarecer aqui. O Sonny, né? Todo mundo já conhece o Sonny. O Sonny é super famoso aí nas redes sociais. Ele tem baixa visão. É líder também do movimento Bengala Verde. Tem baixa visão. A Larissa não tem deficiência, né? Mas é também uma pessoa extremamente solidária. E tá junto com o Sonny nesse projeto. Eu queria que vocês dois trocassem bola entre vocês. E explicassem pra gente o que é a Inclui, Sonny e Larissa. O que é a Inclui? Eu vou deixar a Larissa explicar. Vai lá, Larissa. Vamos lá. Tá, joia. Gente, então vamos lá, né? O que é a Inclui? A Inclui é uma startup, né? Que partiu aí de dois sonhos que se encontraram, né? O meu e o do Sonny. É uma startup que existe pra dar voz à dor de consumo das pessoas com deficiência e conectar essas pessoas com as grandes marcas, com os comerciantes, através de soluções de consumo mais inclusivas. Tornando a jornada de compra dessas pessoas mais fácil e dando mais autonomia e liberdade na hora de comprar. Então, a gente existe, de fato, o nosso propósito é tirar as pessoas da quarentena, as pessoas com deficiência da quarentena, né? A gente acredita que, com a nossa startup e trazendo as pessoas com deficiência pro centro da discussão em relação ao consumo, ao consumo de qualidade, a gente, de fato, vai mudar esse novo, né? A gente, de fato, vai conseguir dar voz e empoderar essas pessoas mais do que elas já são. E fazer com que o outro lado, que são as pessoas que desenham serviços, que desenham experiências e atendimento, consigam enxergar essas pessoas como consumidoras e desenhar também esse mundo do consumo pra elas. Então, esse é o nosso propósito, eu vou passar a bola pro Sônia e explicar um pouco mais especificamente o que que, então, a gente entrega, né? O que que a gente faz, de fato, pra conseguir... É, não, eu queria que ele falasse também como surgiu essa ideia, Sônia. Como que vocês tiveram essa ideia? Legal. Antes de eu falar da ideia, deixa aqui um abraço pro Rodrigo, que também é um sócio, está comigo e com a Larissa presente todos os dias trabalhando muito pra que essa startup possa estar funcionando. Então, como é que surgiu a ideia? Quando eu... A minha militância com a causa da pessoa com decência foi a partir do momento que eu entrei no movimento da Bengala Verde. E quando eu me aproximei muito da comunidade de pessoas com decência visual, principalmente, eu fui perceber o quanto que é difícil pra nós, pessoas com decência, consumir. O perrengue que é ir num supermercado e ficar dependendo de uma pessoa pra nos atender. O perrengue que é você entrar numa loja e, às vezes, você não ser atendido. Eu comecei a ver isso muito, muito, muito perto. E eu fui perceber que todas as vezes que eu também ia em alguma loja, em algum supermercado, eu fui perceber que eu ia acompanhado, porque se eu fosse sozinho, também ia passar muito perrengue. E eu comecei a olhar, perguntar pra um, perguntar pra outro, não, tudo, não, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, perguntava pra outras pessoas com outras deficiências, ah, a gente também tem esse problema. E aí, quando eu encontrei com a Larissa, e aí a Larissa, o nosso primeiro bate-papo foi num restaurante, e aí a Larissa veio conversar, queria conversar comigo sobre moda inclusiva. Um ótimo lugar pra conversar, eu gosto de conversar no restaurante. E aí eu falei pra Larissa que a moda, inclusive, é muito interessante pras pessoas com deficiência, e as pessoas se preocupam com isso também. Mas que tinha uma coisa antes da moda, que é na hora de consumir. O perrengue que nós temos na hora de consumir, entrar num estabelecimento, pra poder comprar. E aí eu até fiz um teste com a Larissa, eu falei assim, você quer ver? Nós estávamos, eu não sei se pode falar a marca aqui do restaurante, de novo. Com certeza, com certeza. Nós estávamos num Outback, que é um restaurante que tem praticamente no Brasil inteiro, e eu falei assim, você quer ver uma coisa? Eu cheguei à gerente, eu falei assim, moço, tudo bem? A moça, assim, a gente faz uma pergunta, quanto tempo você trabalha aqui? Ah, eu já trabalho aqui já uns 5, 6 anos. Quantas vezes você recebeu um treinamento pra atender pessoas com deficiência aqui no restaurante? Ela falou assim, nunca. Eu falei, você tá vendo, Larissa? Como é que é? Nunca se prepararam pra dar um atendimento adequado pra que nós possamos consumir com independência e autonomia. Então, a Inclui nasce desse momento. Tornar os estabelecimentos e lojas do shopping, principalmente, pra que possam oferecer um serviço decente e adequado pra que as pessoas possam consumir. Que legal. Mesmo porque as pessoas com deficiência pagam o mesmo preço, né? Boa, Demir. Exatamente. Nós não pagamos mais barato pra comprar no supermercado. Nós pagamos o mesmo preço. Então, por que não ter uma pessoa que o supermercado possa colocar pra nos ajudar? Então, a Inclui nasce com esse intuito. Então, o que nós queremos? Nós queremos oferecer pras pessoas com deficiência um atendimento personalizado dentro dos supermercados e das lojas pra que eles possam ter uma experiência de compra boa e também dar a voz pra eles, pra eles falarem pra nós quais são as marcas que são ruins e quais são as marcas que estão boas. Quem já tá fazendo a lição de casa e quem não tá fazendo ainda, né? Exatamente. Falamos aqui, pouco tempo atrás, sobre uma iniciativa da Google que, assim, a Google sempre pensa à frente, né? O Google Maps agora vai, já na Europa e alguns estados dos Estados Unidos estão marcando os estabelecimentos, sabe aquele Google Maps? Eles estão marcando os estabelecimentos que têm acessibilidade pra pessoa com deficiência. É, por enquanto eles começaram só com os cadeirantes. Né? Isso, só com os cadeirantes. Eu sei muito bem disso porque o meu irmão trabalha no Google e tão quando tem novidade lá eu fico sabendo das novidades. Aí a pessoa vai começar a passar carão, como a gente fala aqui em Cabriuva, né? Exatamente. Porque o que acontece, Ademir? Pô, se eu vou numa loja e eu tô com o meu dinheiro pra poder comprar uma calça, uma camiseta, nós que somos pessoas com deficiência, nós saímos de casa com toda alegria, porque é um passeio também ir ao shopping, é gostoso, a gente também quer fazer parte. Com certeza. Né? Pô, quanto que é gostoso você talvez, você trabalhar, você ganhar o seu dinheiro no final do mês e poder ter um dinheiro pra você comprar uma coisa que você tem vontade. Agora, o que não dá mais é você chegar na porta da loja e não ser atendido. A pessoa não tá nem aí pra te atender, não sabe te atender, não sabe te ajudar. E a cadeira não subiu o degrau, né? É. Exato. Exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta. Eu podia só fazer uma colocação, Lúcia, rapidinho. Por favor. Por favor. Em relação, pegar o gancho com o que o Ademi tá falando, o Sone também. Eu acho que, talvez seja até a pergunta, né? Pode até resolver isso. Mas o que é acessibilidade? Eu acho que é interessante até... O que vai ser avaliado no Google? É se tem degraus, tem uma guia rebaixada. É isso que é acessibilidade? Então, eu queria também pros ouvintes pensarem e a gente poder, ao longo do nosso bate-papo aqui, discutir o que é acessibilidade. Porque se tem ouvinte, pessoa com deficiência, e talvez tenha ouvinte também, pessoa que não tem deficiência. E é legal a gente entender o que é acessibilidade, pra que os dois lados entenderem o que seria isso. E aí, Lúcia, o que você ia dizer? Não, eu ia perguntar se esse trabalho que vocês fazem, né, se só é pra comércio ou se vocês vão em outros locais, tipo posto de saúde, hospital, clínica. Porque eu tive problema no posto de saúde. Eu tava fazendo treinamento de orientação e mobilidade, e o meu treinador tava ensinando a primeira coisa que a gente aprende, o caminho do posto de saúde e da farmácia. Aí, nós chegamos, eu fui várias vezes até a porta da minha casa ao posto de saúde e voltei. No dia que ele falou, hoje você vai entrar, e nós vamos ver o que vai acontecer, que é uma porta de vidro, de lá onde ele estava, ele tava vendo. E eu entrei e fiquei parada. Ninguém veio me atender. Ninguém saiu do balcão. O segurança me avisou do vaso que tava do lado, um que fica na porta, que eu já sabia, né, que eu já tava treinando a entrada, e eu fiquei parada. E ele tinha me dado a instrução, continua parada, não via ninguém, você fica quieta que eu quero ver, até porque ele ia depois levar pra prefeitura, né, essa questão aí de eles não estarem preparados pra nos atender. E aí, quem veio falar comigo depois de cinco minutos que eu tava em pé na porta com a bengala, foi uma pessoa que ia ser atendida, uma paciente, que veio e falou pra mim, você precisa de ajuda? Aí eu falei, preciso, mas tem que ser um funcionário. Muito obrigada, mas eu vou esperar um funcionário. E não veio. Aí o instrutor entrou... Uma coisa eu posso meter minha colher aí, porque eu acho assim, a empresa, a startup da Larissa e do Sony, eles podem chegar, por exemplo, numa loja de shopping, ir lá, bater em loja por loja e falar, ó, você não quer dar um treinamento de seu funcionário? Isso é uma coisa livre pra eles. Agora, quando se trata de serviço público, é mais complicado, porque você tem que chegar... A prefeitura tem que se tocar disso e contratar uma empresa, por exemplo, como inclui, né? Pois é, então, é isso que eu sou... É isso que eu sou, né? Exatamente. Eles poderiam também tentar essa área, porque, gente, é dramático. Eu tenho como falar isso, como vocês sabem, eu já fui, deixa eu falar com a voz mais solene, presidente, aquele municipal aqui da minha cidade, entendeu? Então, eu briguei por isso. Então, vocês podem ter certeza que tem também esse nicho pra ser conquistado. Mas, agora, eu vou... Sony, fala aí, por favor. Não, e eu concordo, porque, assim, além dos postos de saúde, dos hospitais... É, então, o que é isso? Eu, Larissa e o Rodrigo, nós temos uma pesquisa que a gente tem reclamação de todos os lugares. Então, assim, eu... Sério? Aqui no Brasil? Então, eu acho assim, o que é importante, o que eu e a Larissa, nós combinamos, nós... A gente precisa pegar um nicho, resolver um problema de um. Não dá pra resolver tudo de uma vez, claro. Exatamente, porque se a gente abrir muito o leque, nada se resolve. Então, o que nós gostaríamos que acontecesse? Que, primeiro, a gente resolvesse o problema dos supermercados, porque ninguém, todo mundo precisa comer. Independente se tem ou não tem deficiência, precisa comer. E, depois, a gente partir pros outros lugares. Então, nós queremos realmente resolver esse nicho. Acho que é o que a gente... Nós mais estamos querendo resolver, porque comprar comida, todo mundo precisa. Agora, quantos casos que nós temos aqui no nosso site, pessoas que nós já entrevistamos, que teve que chamar a polícia pra poder consumir. Não faz sentido. Século XXI, você aconteceu isso. E estou falando agora, na pandemia, aconteceu o caso de uma amiga que teve que chamar a polícia pra poder consumir no supermercado. Ô, Sônia, eu quero pegar esse gancho de pandemia, de quarentena, porque a Larissa, quando ela falou, falou a palavra quarentena e eu quero pegar esse gancho. Deixa eu só passar a vinhetinha das nossas parceiras aqui, a gente já volta conversando e eu quero fazer uma pergunta pra vocês, tá bom? Tá, vamos lá. Olá, ouvinte do programa Reclame Acessibilidade. Sou Gilmar Barbosa, da Giva Web Rádio. Venha nos conhecer. Acesse nosso site www.givawebradio.com.br. Estamos também no Radiosnet. Acesse Giva Web Rádio e salve o link em seus favoritos. Venha nos conhecer através do nosso aplicativo na Play Store. Giva Web Rádio, a alegria que contagia. A Giva Web Rádio é de São Paulo. Obrigado, Giva Web Rádio. Legal. Ô, Lúcia, vamos passar de novo o WhatsApp e os nossos contatos? Nosso WhatsApp é o 11-960-853539. E o nosso e-mail é contato.arroba.reclameacessibilidade.com.br. Mas lembrando que se a gente não responder, chegar atrasado aqui na caixa de entrada que eu estou de olho, a gente vai passar a mensagem para os nossos convidados e com certeza eles vão responder e a gente passa para vocês, tá bom, pessoal? Mais do que isso, esse programa fica gravado no nosso YouTube e quem ouvir esse programa, seja quando for e tiver dúvidas sobre a Inclui, é só mandar mensagem para a gente que a gente repassa para o Sonny e para a Larissa rapidinho, né? Mas deixa eu pegar aqui um gancho, que a Larissa falou uma palavra maravilhosa. Ela falou, nós queremos tirar as pessoas com deficiência da quarentena. Larissa, você veio aqui bem em cima da veia, porque veja bem, as outras pessoas sem deficiência estão hoje em quarentena, mas as pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena. É impressionante, né? Porque a gente não tem confiança de sair para consumir nas lojas, nos mercados, porque a gente tem medo de ser mal atendido, tem medo de não ter acessibilidade. Então, a gente vive em quarentena. É bem interessante o que você falou, né? Incrível, incrível essa correlação que você faz com o medo e que tem tudo a ver com o momento, né? Está sendo muito interessante, não é à toa que todo mundo está sensibilizado, não só para as questões de inclusão, mas várias questões, por conta da Covid, né? Por conta do isolamento social que a Covid trouxe. Mas é muito interessante isso que você colocou, né? O medo. A gente está com medo agora, com a reabertura. O que pondera agora é o medo. O medo, será que vai estar seguro? Será que vai me contaminar, né? E é interessante essa coisa com o medo que a pessoa com deficiência sente. Porque é aquela coisa que vai condicionando aquela aversão, né? Eu tenho tanto perrengue, que na hora que eu chego dentro do estabelecimento, é tão difícil, que eu passo tanta raiva e já é aversivo. Eu ir naquele lugar que é gostoso, que é bacana, para mim é ruim, né? E aí que eu acho que é interessante a gente também voltar lá na questão principal de acessibilidade. Da acessibilidade. Isso, se você tinha falado que é acessibilidade, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo com isso e pegar um gancho que a Lúcia falou também. Muito interessante. O exemplo do plano de saúde, do posto de saúde. Sim, a gente, enquanto inclui, quer chegar, assim, nesse mercado, né? A gente tem um foco no varejo, nas lojas, no comércio. Mas a gente vai chegar também, principalmente no que é público, né? Que a gente sabe que também é deficiente. Mas quando você foi lá, você conseguiu entrar, não tinha obstáculo nenhum para você não entrar. O obstáculo da acessibilidade arquitetônica, da entrada, não existia. Mas existia um obstáculo funcional, atitudinal. Funcional de você não saber onde que está o banco, onde está a planta, o vaso. Atitudinal de você ter que esperar e não ter ninguém, nenhum dispositivo que você pudesse avisar, que você está ali. Então, assim, a gente precisa considerar várias camadas de acessibilidade para compor uma boa experiência. Exatamente. Então, não é só acessibilidade arquitetônica, né? Se tem piso tátil, se tem degrau, se tem rampa rebaixada. Existe acessibilidade de comunicação, acessibilidade na atitude, acessibilidade de sistemas e ferramentas de tecnologia que podem ajudar na interação também, né? Então, esse composto de variáveis tem que existir, senão fica muito difícil ter uma relação sem atrito. Para que o ambiente seja eficiente, porque o ambiente que está deficiente, né? Para que ele seja eficiente, ele precisa ter esses compostos, não só o piso tátil. Não adianta, entendeu? Então, é esse entendimento que é interessante. É verdade. É que a gente sempre fala aqui, né? O trabalho de vocês é muito importante, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que a acessibilidade atitudinal... É a pior de todas. Mas é onde nenhuma outra está, pode nos livrar. Eu quero pegar um gancho do Ademir, que é assim. O trabalho que vocês fazem com as pessoas é o seguinte. Quando a acessibilidade arquitetônica, quando a engenharia, quando a informática não dá conta, o ser humano compensa, não é verdade? O ser humano, quando ele tem boa vontade, quando ele tem uma atitude inclusiva, ele compensa tudo isso numa atitude gentil, de gentileza, de acolhimento, não é verdade? De empatia, né? Exatamente. De empatia. Exatamente. E sobre essa parte, eu queria falar também... Provavelmente isso está incluído aí no treinamento de vocês, mas reforça o fato de que a gente só não enxerga, viu Larissa? Por favor. A gente só não enxerga. A gente entende tudo o que as pessoas falam, a gente é inteligente, a gente sabe o que a gente quer, não é para perguntar para quem está do lado, então, porque eles tratam a gente de verdade como idiotas, não é, meninos? Ô, Lúcia, ô, Lúcia, você está me ouvindo? Não. O que ela gosta? Qual a coisa que ela quer? O que ela veio comprar? Você não existe, você está invisível ali, não é? Exatamente, porque, por exemplo, se eu tenho 1,80m e peso 105kg, e a minha bengala tem 1,25m, como uma pessoa de uma loja não me enxerga? Pois é. No ponto de saúde, a gente tem uma recepção com 5 pessoas. Então, será que o problema sou eu ou é a loja? Você está entendendo? É verdade, é como eu sempre digo, né? A deficiência, às vezes, não está na pessoa, a deficiência está no local onde que a gente está tentando consumir ou participar. É, porque eu tinha ido no poço tomar uma vacina, né? Aí, a enfermeira, depois que eu consegui ser atendida, vem, assim, bem pertinho do meu ouvido e fala assim, você veio tomar sua vacininha? Gente, eu me recuso a ser tratada desse jeito. Sabe? Não é fácil. Então, eles também têm que ver, gente, a gente só não enxerga, viu? Não precisa correr para pegar a cadeira. Ô, Larissa, o que que vocês... Senta aqui, senta aqui. Deixa eu ver com a Larissa, o que que vocês mais acham, tem captado de, vamos dizer assim, vamos colocar a palavra ignorância, né? Mas a gente sabe que não é ignorância, é falta de informação. Falta de informação. Do outro lado do balcão, o que que mais pega para esses comerciantes, lojistas, o que que mais pega para eles? Eu posso falar, ao meu ver, eu vou falar bastante. A gente conversou com mais de 70 lojistas, tá? E com vários gerentes de lojas, executivos. O que que mais pesa, eles não sabem que eles não sabem. Deixa eu traduzir o que que seria isso. Eles não sabem que existe esse problema. E pior que isso, eles acham que é completamente normal vocês dependerem de um acompanhante. E eles acham que o acompanhante estando lá, está tudo bem. Porque isso vem de um modelo medicalizado. E aqui, pelo amor de Deus, não estou falando mal do modelo de reabilitação. Pelo contrário, ele tem as suas vantagens. Mas vem só de um olhar errado desse modelo medicalizado, que, assim, essa pessoa não pode. É só o foco na deficiência. O que falta, né? Ela domina, né? O entendimento do outro. Então, ela não fala. Ela não pode. Então, é sempre o acompanhante que faz tudo. Então, esse modelo está internalizado de capacitismo. Está internalizado dentro dessas pessoas. Praticamente, culturalmente, né? Culturalmente. Culturalmente, elas aprenderam. E o distanciamento que essa situação... A quarentena, que essa deficiência que o ambiente tem, dele não ter todas essas variáveis para conseguir gerar uma boa experiência, isso reforça essa quarentena. Essa quarentena reforça a ignorância. É uma bola de neve que vai sendo, né? Conduzida. É um efeito bola de neve. Aí vem aquele ditado, né? O biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais que vende? Quer dizer, o deficiente não é atendido porque não vai ou não vai porque não é atendido? Eu quero tentar ampliar um pouquinho mais essa pergunta do Nazibeto que você estava respondendo, para você ou para o Sony. É assim, o Nazibeto perguntou dos lojistas. Eu quero saber das pessoas, dos atendentes, das meninas que trabalham na loja, dos rapazes. O que vocês sentiram nos lugares que vocês puderam fazer o treinamento, assim, das pessoas que trabalham, não dos patrões? Então, assim, quando nós fomos nas lojas e pergunta, por incrível que pareça, todas as lojas que nós passamos por vários shoppings nunca receberam treinamento para atender pessoas com decência. Nós estamos falando aqui de marcas milionárias, de lojas que são, meu, tem mil, duas mil, três mil, lojas no Brasil inteiro. Eles nunca foram treinados para atender pessoas com decência. Não tinha recepção ao treinamento. Agora, nós fizemos um case, que até o Nazibeto participou, numa das lojas do Boticário. Eu e a Larissa fomos lá, treinamos as vendedoras, mostramos para elas a importância de atender a pessoa com decência, falamos o que é ser uma pessoa com decência, que essas pessoas têm dinheiro, essas pessoas têm família, essas pessoas estudam, e o que seria uma experiência de consumo importante para que elas pudessem aprender para oferecer para todos nós. E aí, eu acho que seria legal. E aí, a resposta delas para nós foi excelente. Elas adoraram, acharam magnífico o treinamento. E aí fica... Eu deixo o Nazibeto responder como é que foi a abordagem que elas tiveram com ele desde a porta até o final. É, eu acho que é importante dizer o seguinte, né? Nós não queremos, né? Falar para a Larissa e para o Sony. Nós não queremos atendimento privilegiado. Nós queremos atendimento igualitário, né? Nós queremos ter a mesma experiência que as outras pessoas têm. Por exemplo, eu estava falando com a Larissa, né? A moça... Eu fui pedir um jogo de sabonete que eu queria presentear, e a moça simplesmente fez o quê? Como aquele sabonete estava numa caixinha, e tinha um plástico transparente para quem enxerga ver como é que era o desenho do sabonete. O que ela fez? Ela abriu a caixinha e pôs o sabonete na minha mão. Ela falou, olha, o desenho do sabonete é isso. Ela sabia que eu ia enxergar com a mão. Então, ela entendeu que eu não ia enxergar com o olho, porque eu sou cego, pô. Ela pôs o sabonete na minha mão e eu pude falar, ah, que bonito, que bacana, né? Eu pude cheirar o sabonete. Quer dizer, a mesma experiência que uma pessoa vidente tem para comprar. Então, é um atendimento igual a todo mundo. A gente não quer ser tratado com bibelô, com nada. A gente quer ser tratado como os outros também são. Só isso, né? E essa experiência lá naquele boticário eu tive aquele dia. Então, e o desconhecimento das pessoas, só para fechar e tentar responder essa pergunta, aonde que ele reside? Qual que é a maior causa do desconhecimento? Elas não sabem o funcional. Elas não sabem o que fazer. Elas têm um atitudinal que bloqueia, de desespero, de não saber o que fazer, de preconceito. Faz parte do ser humano, né? A gente não condena, porque isso faz parte, né? Faz parte. O ser humano. O diferente dá medo, né? Isso, mas o problema é, elas não sabem o funcional. O que eu tenho que fazer de diferente para garantir um atendimento com equidade? Um atendimento tão bom quanto eu ofereço para uma pessoa que não tem uma deficiência. E aí é onde vem uma outra coisa, igual a acessibilidade. Essa questão de igualdade. A maneira como as pessoas com deficiência se relacionam, experienciam, experimentam um produto ou um serviço, não é igual a maneira que eu, Larissa, experimento. Tem algumas pessoas humanas que são de sentimento, porém tem outras coisas funcionais, por exemplo, a pessoa que é cega, baixa visão, ela precisa tocar, ela precisa que tire o sabonete da caixinha, ela quer sentir. É diferente. De repente, eu, Larissa, também vou adorar fazer isso, mas eu não preciso, porque eu consigo ver. Através da transparência da embalagem, eu vejo. Eu tô vendo. Então, esse funcional, essa diferença, se o atendente não souber que ele tem que tirar da caixinha, ele não vai dar uma experiência com equidade. Com equidade. E ele não sabe disso. Então, ele não tira da caixinha, não mostra, não põe na mão e bloqueia. Ou então, ele mostra pro acompanhante, né? Por acompanhante. Exatamente. O acompanhante mostra, tira da caixinha, põe na nossa mão. Você tá entendendo isso? Exatamente. Isso, isso a gente tá falando mais focado na deficiência visual, né? E também, vocês têm experiência com outros tipos de deficiência, não é? Por exemplo, a gente sabe que tem um provador que uma cadeira de rodas não entra, né? Por exemplo. Exatamente. Se ela entra, não tem uma bancada pra ela poder sentar, poder colocar roupa, poder se mexer. Não tem, né? Esse provador, aí são questões de acessibilidade arquitetônica e atitudinal, né? Tá cheio de arara, tá cheio de caixa. Quantas vezes eu fico com uma amiga cadeirante, uma marca famosíssima, não vou citar, famosíssima, assim, o provador acessível totalmente cheio de caixa de estoque. E aí, a vendedora ainda falou, você quer que eu tiro? Você quer? Pra ficar? A minha amiga falou, não, eu vou embora. Não, não quero mais nada. Eu vou embora. Agora não, né? Não tenho mais vontade de fazer mais nada aqui dentro. E assim, será que, como o Ademir falou também, será que se esse atendente conseguisse pensar rápido ali, eu não vou conseguir tirar em 5 segundos as 10 caixas, mas será que eu não posso oferecer um outro jeito de atender essa pessoa ali? Olha, tá com caixa, mas espera aí, não tem problema não. Vem aqui, vem aqui que nós vamos, vou dar um jeito, arrumar uma solução. O que eu posso fazer pra compensar isso? Como que eu contorno isso? Vai continuar sendo ruim, mas é menos pior do que você deixar ela ali, a parada, a atendente, olhando pra ela, você quer que eu tire? Aí ela fala, meu Deus, você tá me perguntando isso, eu vou embora. Então assim, como você contorna o problema, você não precisa reformar, gastar um milhão, reformar a loja, mas se você tiver um capital criativo ali, de atendimento, que consegue contornar isso, a experiência muda completamente. Larissa e Sônia, agora acho uma coisa super importante de falar, é o seguinte, como é que as pessoas com deficiência podem contribuir com isso, com esse trabalho de vocês? Como é que a gente entra nessa? Pra melhorar a coisa? Tá, então vamos lá. Então assim, hoje a Inclui, Inclui com E no final, ela tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos o nosso e-mail, que é o contato arroba inclui.com.br, e nós estamos pra lançar o mais rápido possível uma plataforma que as pessoas com deficiência vão poder avaliar as suas experiências de compra. Em cima das avaliações, nós vamos montar um ranking das melhores e das piores marcas inclusivas do Brasil. Sim, entendi. Nós vamos pedir réplicas pras empresas também. Então, na verdade, como que vocês podem nos ajudar? Nós já fizemos um teste com essa plataforma, já temos 200 usuários, 70 marcas avaliadas, 130 avaliações, e como que a Inclui, ela só vai existir, e a razão dela de existir é dar essa voz, é ser o portador dessa voz, pra poder mostrar pro varejista, escancarar essa dor que ele tanto desconhece, ele acha que é irrelevante, que é invisível, ele precisa ver que não é, isso tem que ser mostrado. Então, o que a gente quer, como vocês podem nos ajudar, é, quando a gente lançar, que vocês construam isso, a gente vai dar a tecnologia, a ferramenta, a plataforma totalmente acessível pra deficientes visuais, nós estamos começando com a deficiência visual, vamos expandir pra auditiva, vamos expandir pra outras, né, mas estamos começando com a visual, que vocês se manifestem, mostrem pro mundo que vocês são consumidores e que não está legal, que esse ambiente, esses produtos, e esses serviços, exatamente, eles são deficientes. Nós somos um megafone do consumidor com deficiência. São deficientes. Exatamente. Gente, eu preciso passar, eu preciso passar o WhatsApp antes que termine o programa, que a Sui Lancena tá dizendo assim, que ela tá ligadinha no programa e que é muito bom ouvir gente inteligente falando. Que legal, obrigado. Tá doido. Que legal. Então, Ademir, Ademir, para de falar aí, faz favor, hein, por favor. Ainda bem que ele não falou isso pra mim. Eu sei com quem eu mexo, né, eu sei com quem eu mexo. Ai, meu. Pessoal, deixa eu passar um quentinho da nossa rádio aqui e eu já volto pra gente ir concluindo esse assunto aqui que tá super gostoso. vamos lá, minutinho só. Olá, amigos do programa Reclame Acessibilidade. A Rádio Web Inclusão no Meio do Mundo transmite o programa Reclame Acessibilidade. Baixe o nosso aplicativo na Play Store. Inclusão no Meio do Mundo ou pelo Rádio Net, Rádio Inclusão no Meio do Mundo ou pelo site www.radioinclusaondomeidomundo.com Se preferir, acompanhe a gente pelo Facebook www.facebook.com barra Instituto Inclusão no Meio do Mundo Web Rádio Inclusão no Meio do Mundo Pessoal, vocês sabem de onde é a Rádio Inclusão no Meio do Mundo? Lá de Macapá, no Amapá, onde a gente tá chegando. Que legal, hein? Mas é no Meio do Mundo. No Meio do Mundo, é. Mas olha, o que a Larissa falou e o Fone falaram é o seguinte, resumindo, né, galera? Resumindo pra nós aqui, é... A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que dizer que a gente é consumidor. A gente tem que chegar junto, se apresentar. Porque se a gente ficar debaixo da cama, debaixo da mesa, pedindo a Deus pra deixar o mundo inclusivo pra gente, não vai ficar. Não é mesmo, Larissa e Sônia? A gente tem que fazer alguma coisa. E sem dúvida, e outra coisa que o varejista precisa olhar, que quando ele olha pra uma pessoa com decência, essa pessoa com decência na rua, ela tá como? Ela tá com uma calça, ela tá com uma camiseta, ela tá com um sapato, né, ela tá ou com uma bengala, com uma cadeira de roda, ela tá de... com maquiagem, o homem tá, às vezes, sei lá, com um óculos, um relógio. E se ele tá com essa roupa porque ele comprou? E se ele comprou porque ele consome? Pois é. Então, peraí. Então, assim, eu acho assim, tem a nossa parcela, até quando eles não vão enxergar a gente? E outra também, o Sônia, e só que tem varejista que acha que quando vê tudo isso que você falou, acha que alguém que deu alguma instituição que entregou ou a mamãe ou o papai que foi lá e comprou. Então, a gente tem que pegar e mostrar que a gente tem que ser consumidor, né? É, por isso que a gente fala nesse programa que a gente tem que dizer que não tá legal, porque se a gente não fala, é como se não tivesse... Eles pensam assim, eles pensam assim, eles estão lá esperando, alguém vai lá na loja e compra pra eles. É o que a Larissa falou agora, por exemplo, se eles colocarem lá um formulário pra gente falar como é que a gente se sente quanto consumidor e a gente não for lá preencher, a gente tá dizendo a gente não é consumidor. É, que tá tudo bem, não tá faltando nada, tá tudo ótimo. Ninguém ligamou. Exatamente. O consumo só existe com duas coisas básicas, o fornecedor e o consumidor, né Larissa? Se não, se o consumidor não se apresenta, o fornecedor não sabe que ele existe, então como é que faz? Isso. E o que é muito legal na nossa plataforma, essa que a gente já rodou a título de teste, a gente pede pra que vocês consumidores, além de dar uma nota, dizer se vocês indicariam pra um amigo aquela marca, justificar por que que vocês deram a nota X, Y, né? A gente pede que vocês sugiram, né? Melhorias. E isso tudo a gente leva pra esse varejista entender o poder disso. Porque, gente, uma coisa que todo varejista vai entender e é isso que o Sony tá trazendo, existe um potencial gigantesco de inovação a partir do olhar de vocês e do jeito que vocês relacionam com os produtos e serviços. Quando eles conseguirem enxergar isso que vocês relacionam de uma outra maneira e que eles podem fazer diferente, porque, afinal de contas, agora com a pandemia, estão, exatamente, com a pandemia, todo mundo se sacudiu e tá fazendo diferente. Por que que não pode fazer diferente agora pra vocês? E uma coisa é, fazer diferente, ganhar mais dinheiro com isso, ser mais inovador, ganhar mais reputação, assim, vai ficar pra trás, só quem realmente não quiser evoluir, né? E é isso que nós precisamos mostrar. Só que nós, inclui, não vamos conseguir fazer a ponte, nós vamos só fazer a ponte. Quem tem que atravessar ela são vocês. Mas, ó, isso é tão legal, porque semana passada eu e a Larissa fizemos uma reunião com um grande varejista e mostrar pra ele na reunião, ó, tá vendo? Olha o que estão dizendo da sua marca. Aí é. você tá entendendo? Isso, exatamente. Então, meninos, é por isso que nós criamos o movimento Reclama Acessibilidade com todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, YouTube, aonde? No Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, exatamente. Porque vocês sabem, vocês mais do que a gente estão lá do outro lado, vocês sabem, o comerciante, o varejista, o empresário, ele odeia ver a marca dele sendo mal falada nas redes sociais, porque as redes sociais tem um poder muito grande, né? Então, quando a gente é mal atendido, quando a gente compra um produto, um aparelho que não nos atende, a gente tem que dizer, olha, isso aqui não está dentro dos padrões do desenho universal, isso aqui não é acessibilidade, e tem que falar marca, tem que jogar no ventilador, porque senão eles não vão aprender que a gente é consumidor, que a gente tá querendo contribuir com o lucro deles, né? A gente não quer pagar mais barato, a gente quer pagar e usar, A gente não tá perdendo desconto, né, Naziberto? Não, a gente quer pagar e usar, né? Pagar e usar. Não, e Naziberto, vamos falar uma coisa pra você, e assim, essa indignação, cada dia que passa, ela vai somando tão grande dentro da gente, então, e assim, eu que tô dos dois lados, porque eu tô ouvindo o varejista, e também escuto muito a pessoa com decência, e sei o que cada um de nós passamos, e pô, às vezes depende de um familiar pra ir com nós, porque se chegar lá você não vai ser atendido, eu sei bem, e assim, é a hora da virada, só depende da gente, você tá entendendo? mas também nós temos que cobrar deles, porque nós somos, porque assim, antes da deficiência, nós somos pessoas, e nós merecemos respeito. Cidadãos, exatamente. Exatamente. Larissa e Sônia, olha, eu queria que vocês deixassem um recado pra todos nós aí, final, porque infelizmente esse programa é assim, ele é que nem danoninho, quando começa a ficar gostoso ele acaba, então eu queria que vocês deixassem um recado pra galera aí, da Inclui pra nós, pras pessoas com deficiência, um recado de vocês. Fala, Larissa. Eu vou começar aqui então, tá. Gente, eu queria deixar que inclusão e acessibilidade não é uma, não é a cereja do bolo, né, pra fazer branding, não é colocar um enfeite, fazer uma maquiagem, não é colocar um plugin, uma varinha mágica e fica tudo do nada, melhora pra essas pessoas. você, enquanto varejista, tem que querer fazer, tem que querer movimentar várias áreas pra trabalhar num projeto multidisciplinar conjunto pra oferecer uma experiência, um produto, um serviço que também atende esse público, né, é uma mudança de mindset, de jeito de fazer e de pensar, não é só uma coisinha simplesinha que você põe ali, faz rapidinho e que funciona, e que fica ali decorando, não é isso, dá muito trabalho, mas o retorno é incrível, a cada um cliente perceber fidelizado, ele traz seis pessoas, seis clientes, com certeza, então é um potencial gigantesco, afinal de contas, a guia rebaixada que a gente usa, que o cadeirante, pensada para o cadeirante, pra quem tem mobilidade reduzida, serve pra um monte de outras coisas, eu carrego a minha malinha com o laptop, eu de bike passo por ela, o carrinho de bebê, eu com meu filho passo por ela, então assim, o closed caption, é a mesma coisa, ou então o próprio Skype, não sei se vocês sabiam que o chat do Skype só foi pensado para as pessoas surdas, não oralizadas, e depois, todo mundo que não podia falar, começou a usar, que estava ocupado, que não podia usar a mensagem de voz, a ligação, usa um chat, então assim, é um potencial gigantesco de desenhar para um extremo, e todo mundo se beneficiar, então é isso, todos nós podemos estar deficientes a depender da situação que a gente estiver passando na nossa vida, essa é a grande mensagem. Ô Sônia, 30 segundos para você, vamos lá. Olha, eu posso dizer que como pessoal com deficiência e como sócio da Inclui, junto com essa guerreira, Larissa, com o Rodrigo, Guerreiro, que estão juntos, dia, noite, lutando por isso, que eu posso dizer que assim, não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação, para que o serviço das lojas, dos supermercados, do varejo, possam tornar acessível para todos nós. eu acho que chegou a hora mais do que nunca para que essa, o século 21 é o século da pessoa com deficiência e nós precisamos ser mais respeitados, nós queremos estar em todos os lugares, queremos sim viajar, queremos estudar, queremos comprar, queremos fazer tudo, mas queremos ser bem atendido e visto como grandes consumidores. o dinheiro tem o mesmo valor do dinheiro dos outros, né, do Sônia? Exatamente, porque... Só que o dinheiro não tem deficiência, não. É isso, porque nós ralamos também para trabalhar, para ganhar nosso dinheiro e a gente quer chegar dentro de uma loja e poder ser bem atendido. É só isso que nós queremos. Pessoal, para falar com vocês, a gente tem três programas, mas a gente já deixa o convite para vocês virem em outros programas aqui, tá legal? A hora é participar da nossa live também, que nós vamos ter live. para a nossa live de 31 de julho, hein? 31 de julho, vamos fazer uma live. É, convidados nesse mês. Vai ser um prazer. Que aí a gente vai ter um momento de tudo que faltou aqui. A gente vai fazer uma live de 31 de dezembro. E sigam nas redes sociais, pessoal. Isso. A gente vai compartilhar. Inclui.me no Instagram e no Facebook. Inclui.me Exato. Pessoal, obrigado a vocês, tudo de bom, grande abraço, fiquem com Deus. E a gente já está quase encerrando o programa. Então um abraço para vocês e a gente já deixa o convite para o próximo programa aqui, tá bom? Pode contar com a gente. Muito obrigado, viu, Sony? Porque você, eu vendo uma postagem sua, eu me assumi com o bengala, com a bengala, tá? Que isso, cara. e maravilhoso. E maravilhoso. Obrigado, obrigado. Você não sabe como isso me deixa feliz de poder colocar as pessoas com baixa visão se identificando no Brasil inteiro. Você não tem noção disso. Um abraço, Larissa, até a próxima. Gente, foi sensacional. Muito obrigada. Valeu. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Ademir, não temos tempo para mais dado. Um minuto, cara. Um minuto para acabar o programa. O que a gente faz agora? Dança um tango em Paris, né? Vamos lá, né? Ó, a semana que vem, sim. Eu falei a semana passada errada, era o Roberto Leite hoje. Não, a semana que vem é o Roberto Leite, especialista em Direito. A gente vai quebrar tudo aqui, hein, galera? Fica aí. Já deixa aqui um abraço para o meu grande amigo Roberto Leite, de Curitiba. Ô, Roberto Leite, é só você. O Dexter não vai participar, não. É, o Dexter não. O Dexter não. Pessoal, é isso. Grande abraço para vocês. A semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Gente, vamos parar de comprar filé e comer banana, hein? Para, chega. Vamos procurar e inclui. Vamos procurar e inclui, hein? É isso. É isso daí. Vamos aguardar. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Se bora, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você não tem direito de duvida Calha a boca e consuma Calha a boca e consuma Você ouviu Reclame Acessibilidade O megafone do consumidor com deficiência Aqui, sua voz soa mais forte Consumidor Que não reclama Apresentação Beto Lopes Lúcia Helena E Ademir Faria Você não tem direito de duvida Calha a boca e consuma Você não tem direito de duvida Acessibilidade Obrigado.